O que fazem nesta aldeia? Faz muito tempo, Asuma. Kurenai? Itachi. Itachi Uchiha. Meu nome é Kisame Hoshigaki. Por que esperarmos até depois? Quando eu posso limpar o chão com vocês dois agora? Você é um criminoso nível máximo, listado proeminentemente no livro Bingo. Agora vamos, desembucha. Eu sei que você não veio na surdina aqui, vestido assim por nada. O que você quer? Genjutsu. Sua força é irreal. Vamos acabar com isso. Você está à altura da sua reputação. No entanto... No entanto, este é o fim da linha. Estilo água. Jutsu tubarão bomba aquática. Um jutsu de gonagem. Kakashi. É você. Muito bem. Fale. O que um ninja patife como você faz nesta aldeia? Ora, ora. Que surpresa. Foi assim que você copiou meu jutsu. Então existe alguém além do Itachi com esses olhos malucos? Kisame, pare com isso. Para derrotar este homem, terá que pagar um preço alto. Procuramos por uma coisa que sabemos que está aqui. Meu método é mais eficiente que do Kisame. O Shuriken na mão dele foi um truque para me distrair do seu ataque estilo água. Você é bom? Quase antecipou meus movimentos. Quase. Volte, Kurenai. Aquele é o clone das sombras. Ele explodiu seu próprio clone das sombras. Tudo bem. Ele é durão, nós entendemos. Durão? Você não viu metade do que ele pode fazer. Eu vou mostrar o que o Sharingan pode fazer quando executado por um verdadeiro herdeiro de sangue. Fechem os olhos! Não olhem para os olhos dele! Então era apenas Genjutsu? Nutsukuyomi, o reino dos pesadelos. As próximas 72 horas não serão nada além disso. Relaxa. É só Genjutsu. O que aconteceu? O que aconteceu? Num segundo o cara está falando e no outro eu escuto você caindo no chão. O que aconteceu? 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 ُu o que aconteceu? Muito bem. É de amor, os ingredientesosition Taraiiras está planejando. Tenho necessidade. Oheiro PJ7 quando nota a 500'S take train de Coca-juwi. Cient Silviorra. Não tem mais dois amigos. Eu sim Sowemos fussos borrões. Ele se tornou parte de uma organização. Aquele tal Deitati é um deles. E uma das coisas que estão procurando é a raposa de nove caudas. É só uma possibilidade, mas faz sentido. O espírito da raposa dentro do Naruto. É disso que vocês vieram atrás? Vocês não são os únicos, não é? Levaremos Kakashi conosco. Não precisamos dos outros. Livre-se deles. Por aqui é o forte de Konoha! Sou o poderoso Kai. Você é o poderoso Kai, hã? Não o subestime. Após gastar tanto tempo treinando para lutar com Kakashi, eu sei tudo sobre o Sharingan. Interessante. Você tem muita coragem. Não, Kisame. Vamos embora. Eles não sabem como tem sorte. Não, Kisame. Antes. Antes.